Fala, mestre da persuasão! Aqui é o Thiago Brigato e a sacada de hoje é mais uma pergunta que eu recebi de vocês. E essa pergunta foi respondida numa live, só que eu gostei tanto que percebi que não tinha vídeos falando sobre isso. Então eu vou colocar aqui no canal também algo prático pra você desenvolver a sua inteligência emocional. É fato, a inteligência emocional é sim o ponto mais importante que você precisa desenvolver pra ter sucesso na sua vida. Ponto final, não se discute. Não é a pessoa mais inteligente intelectualmente que vai ter sucesso. É a pessoa que provavelmente, com certeza, arrisco dizer, que tem uma inteligência emocional aprimorada é que vai vencer. E muitas vezes você pega pessoas mega inteligentes e tudo mais que venceram, só que você acaba prestando muito mais atenção ao lado da Nossa, olha como ele foi brilhante em chegar nisso. Mas você muitas vezes negligencia o fato de que o cara demorou anos estudando, passando por tédio, aborrecimentos, falhas, né? E chegou onde chegou, muito mais pela inteligência emocional, que foi o que segurou ele naquela área e fez com que o intelecto dele se aprimorasse. Então, essa foi a força motis por trás, tudo bem? Então, nesse vídeo eu quero te dizer, primeiro ponto, pra você desenvolver a sua inteligência emocional, você precisa entender a sua relação com as emoções. Você precisa compreender quais são as emoções que mais afetam a sua vida, quais são as emoções que você aparentemente menos tem controle, tá? E, principalmente, quais são as emoções negativas que você deixa controlar a sua vida, tá? Vamos lá, eu quero te dar uma nova reflexão sobre isso. Primeiro, emoções negativas, elas não são para você negar, tá? Ou até gerar uma certa competição. O que eu quero dizer? Por exemplo, muitas pessoas fazem o quê? Elas negam, um, negam situações onde as emoções delas são enfrentadas, como, por exemplo, eu tenho medo e eu nunca enfrento meu medo, tá? E grande parte também das pessoas competem pra saber quem sofre mais. Ah, nossa, meu, tá foda lá no trabalho, esse que lá. Puf, é que você não sabe eu. Competição. Quando você pega e leva pra esse lado, você tende a querer sofrer mais pra ganhar da outra pessoa. Ah, Thiago, óbvio que eu não vou fazer isso, eu não sou sadomasoquista emocional. Mas você faz de forma inconsciente. Você acaba se colocando e buscando cada vez mais indícios pra mostrar pros outros o quanto você sofre. E isso não é saudável. Óbvio. Então, cinco passos práticos pra você desenvolver a sua inteligência emocional, todos focados em desenvolver a sua compreensão da sua relação com as suas emoções, tá? Então, primeiro passo, você tem que entender o que você sente quando aquilo acontece. Como assim? Você, obviamente, tem situações que você se sente mal, você se sente preso, você se sente sufocado, né? Você tem que parar por um certo momento e entender. Tá, o que é que eu estou sentindo? Qual a emoção que eu tô sentindo? O que tá me bloqueando? Tá, qual é o meu medo? Então, o que você tá sentindo? Você tá sentindo sufocamento? Você tá sentindo chateação? Frustração? Mágoa? Cada um desses pontos pode ser um ponto diferente, né? Então, entenda o que você está sentindo, tá? E o que está te bloqueando? Entenda de verdade o que você está sentindo. Segundo passo, o que você tem que fazer? Agradecer. Como assim agradecer, Tiago? Eu tenho que agradecer por eu estar triste e tal? Sim. Quando você sente uma emoção negativa, o que acontece? É o seu corpo te dizendo, você tem que mudar, você tem que progredir, você tem que evoluir. Quando você machuca o seu corpo, ou quando você sente dor em alguma coisa que você não estava vendo, que estava te machucando, por exemplo. Ou, que nem, eu tô sentado aqui gravando e daqui a pouco eu sinto uma dor nas costas. Meu corpo tá avisando. Tiago, se mexe, alguma coisa tá errada, para de fazer o que você tá fazendo, melhora, muda, anda. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, agradeça, pois isso é um sinal que vai te transformar. É um sinal que vai fazer com que a sua vida evolua e, principalmente, vai te compelir a agir. Se você não sentisse emoções negativas, você não evoluiria, porque você não sentiria a necessidade de evoluir. Então, agradeça quando essa emoção acontecer. Passo número 3. Seja curioso. Grande parte das pessoas não querem entender o que tá acontecendo. Não querem entender o que está causando aquela dor. E você, nesse caso, tem que ser como uma criança. Uma criança que não para até entender. Por muitas vezes, nós seres humanos, ou melhor, nós adultos, temos a soberba de acreditar que a gente já entende as coisas. Então, isso te aprisiona ainda mais no que você tanto teme. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser curioso em relação às suas emoções. Você tem que tentar entender o que desperta ela, o que faz com que, por exemplo, você possa substituir aquela emoção. Tá, então eu tô frustrado. Por que eu tô frustrado? Qual foi a expectativa que eu não atendi? Ah, legal, mas será que eu não criei expectativas demais? Ou será que, por exemplo, eu não estou tendo paciência pra que eu atinja meu objetivo? Seja curioso sobre a emoção que você está sentindo. Passo número 4. Seja confiante. Como assim? Por exemplo, você já deve ter sentido essa emoção, obviamente, na sua vida. E o que aconteceu? Você superou. Em determinado momento, teve um turning point aí, teve uma virada que você sentiu uma nova emoção. Que você se movimentou, fez alguma coisa que evoluiu a sua vida. Então, o que que acontece? Seja confiante. Primeiro, mudando a sua fisiologia, que nem pô, tô muito tempo sentado, eu preciso levantar, me movimentar. Isso automaticamente vai fazer com que o meu corpo tenha uma química X que eu me sinta mais confiante, tá? Segundo ponto, mentalmente. Você tem que lembrar de coisas do seu passado que te trouxeram sucesso. Então, ah, eu tô frustrado, deixa eu lembrar de alguma situação em que eu tava frustrado. O que eu fiz para pular essa frustração? Qual é a mágica disso? Você compreende que você é capaz de mudar o seu estado emocional. Em grande parte, as pessoas ficam presas nos estados emocionais negativos porque elas não se sentem capazes de mudar. E aí, quando você se torna confiante, quando você lembra de alguma coisa que já aconteceu, você automaticamente se torna mais confiante. E primeiro também, primeiro não, na verdade, me perdi aqui. O que você tem que fazer é se expor. Quando você, por exemplo, tá vivendo uma situação X, né? E você, como eu disse no começo do vídeo, se nega a fazer, você se torna cada vez mais medroso. Então, pra você ser confiante, você tem que, quinto passo, agir. Você precisa agir. Gerou confiança? Haja. Como? Como eu disse, fisiologicamente se movimentando, principalmente se expondo, enfrentando o seu medo, enfrentando aquela situação, tá? Executando o que você acabou de compreender. Grande parte das pessoas pegam lá, entendem, e não fazem nada com o que elas entenderam. Se você não fizer, você anula os quatro primeiros passos, tá? Então, você se torna confiante, mas vai deitar no sofá? Não. Se torne confiante, vá executar o que você precisa executar pra mudar a sua vida. Esses cinco passos são simples? São fáceis? Não necessariamente, tá? Vai exigir certa reflexão de você, vai exigir certo esforço, certa disciplina inicial, mas o mais interessante é que conforme você for sempre aplicando esses cinco passos nas suas situações negativas, seu cérebro vai sair daquele ciclo negativo e vai toda vez que começar um ciclo negativo, você vai torná-lo positivo por conta própria. Então, tenha essa disciplina inicial e você vai desenvolver a sua inteligência emocional pra que quando, em determinado momento, você vai executar esses passos de forma automática, sem perceber e sem ver que é um passo a passo emocional. Mas aplique esses cinco passos que eu garanto que sua inteligência emocional vai evoluir hoje. Então, essa é a sacada de hoje. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário pra eu saber como você desenvolve a sua inteligência emocional. Nos dê sacadas também. E, principalmente, funcionou pra você? Compartilha esse vídeo e deixa seu comentário dizendo sim, funcionou, pois esse é o nosso combustível pra continuar trazendo cada vez mais conteúdo de valor pra vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo. Mais persuasão, mais controle! Legendas por TIAGO ANDERSON